E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje nosso vídeo é um pouquinho mais aqui embaixo pra mostrar esse incrível álbum dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse álbum aqui é da editora Empolium de Ideias e ele foi lançado no ano de 2010, mesmo ano que lançou a Saga de Hades aqui no Brasil e passou na Rede Bandeirantes. Eu lembro que nessa época eu estudava de tarde e eu acordava cedo só pra ver Cavaleiros do Zodíaco. E meu, foi muito legal, viu? Bom, se vocês quiserem ver, há quase 10 anos atrás um álbum era 5 reais e o pacotinho 75 centavos. Vinha com 5 figurinhas, com 4 crons. E só essa capa aqui você já olha e você já fala, né? Uma lindeza só. Mas vamos começar aqui já com a história. Se você nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco, não quer pegar spoiler da história, eu não recomendo esse vídeo. Mas caso você não liga, eu já tenho assistido, pode ficar tranquilo aí. Aqui tem uma breve introdução à história aí. A lenda nos diz que os Cavaleiros sempre apareciam quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. E por aí vai, né? Aquela historinha de primeiro episódio, né? Pra quem viu aí na Netflix já viu que mais ou menos a mesma coisa. E olha só, a primeira figurinha que a gente tem é o Seiya contra o Cassius. Aí aqui já temos a deusa Atena aí. O Shin tomando um cacete aí da China, mas depois ele vence ela. A luta contra o Geek de Urso. E aqui os Cavaleiros de Bronze, quando não tinham sido todos revelados ainda. Uma coisa legal a se ver aqui. Olha só. A história tá começando, né? E já tem o Seiya, já mostra aqui o peso dele. O dia que ele nasceu, onde ele treinou, onde ele cresceu. Bem legal, né? Vamos continuar aqui. Aí aqui nós já temos outras lutas, ó. Do Yoga, do Shiryu. Essa luta aqui, o Jabuton, o pau do chum. Aí aqui já temos, ó. A idade do Yoga. Onde ele cresceu e tal. Aí aqui acaba a Guerra Galáctica, né? Primeiro, eles resumiram a saga dos Cavaleiros Negros em uma figurinha. Tá bom. Eu sei que não é o foco do álbum, a saga clássica, né? Mas, né? Só essa mina aqui, que eu não lembro dela não. Mas tá aí. Eles recuperam as partes lá do... Da armadura. Tem o Mestre do Yoga. O Iki vira bonzinho. Olha lá. Todo mundo fica feliz. Aí o Mestre agita o Nescau ali com leite. Mistura tudo bem. Fica daquele jeito. E aí começa a saga dos Cavaleiros de Prata. Opa, mas antes... Cadê? Já tem ali a idade do Shiryu. Aí aqui já temos a idade do Shum. Aí a galera aí enfrenta o cara do Corvo. Aí o Seiya tá no hospital. Aí a armadura do Sagitário incorpora nele. Aí vem o Aioria lá defender o... Ele vem atacar o Seiya na real, né? Só que daí ele vê que o... Que a armadura do irmão dele protege o Seiya dele. Opa! Uma coisa errada aí, né, meu? E o Máscara da Morte já vai tirar satisfação com o Doku lá, mano? É, tomou um pavoro do veinho lá, né? Viu que o Mu tava lá também e já foi embora rapidão, né? Safado. Aí o pessoal chega aí... Mano, não tem a parte que o Shiryu dá a vida dele pra restaurar as armaduras lá, mano? É, pular, mas beleza. Esse bosta aqui, ó, zoou o rolê inteiro, aí atirou flash na Saori, aí tem as armaduras. Eles nem vão na casa de... Ó o Iki aqui. Eles nem vão na casa de Ares, já pula pra de Toro logo. Aí já tem a casa de Gêmeos, o Camus quando encontra o Yoga, ali o Máscara da Morte, o Seiya com a Ioria, o Shaka, o Iki se sacrificando ali pra derrotar o Shaka, o Yoga chegando com a mina dele que bebeu todas no rolê. Essa figurinha eu achava muito legal, né, todas as armaduras aí. Aí temos aqui os guerreiros, ali o Camus de novo com o Yoga, o Afrodite, com o Shun, a luta do Shiryu com o Shura. Aí temos a Saori ali, o Seiya aí que contra... Ó, Seiya contra a Saga. Aqui os cavaleiros que sobraram, que juram lealdade à Atena. Aí o Saga tá ali. E aí acaba. Saga do Santuário acabou. Aí nós temos a Saga de Asgard. Tá aí bem legal também. Eu não lembro muito bem a história dessa saga, porque eu assisti o Cavaleiros faz tempo. E aí depois eu li o mangá. E como vocês sabem, essa saga não tem no mangá. A Toei que fez... Eles ficaram assim, ó. A gente vai ficar fazendo episódio filler? Não. Vamos fazer a saga inteira. Pronto. É louco, né, mano? Mas tá aí, ó. O Shiryu já. Eles todos com novas armaduras. Aí o Ikki. Eu lembro que eles tinham que enfrentar os sete guerreiros deuses da deusa Ilda. Que Poseidon... É, Poseidon não. Como é que era? Odin incorporou nela. E aí eles tinham que pegar as joias, parece que tinha nas armaduras. Ó, que tem duas figurinhas dessas de juntar já. Não sei se vocês viram. E aí já aparece o Poseidon. Que na verdade no rolê foi o Poseidon que meio que controlou a Ilda lá pra fazer isso, né? Alguma coisa assim. Aí eu sei que a armadura meio douradinha... Ah não, aqui já... Pera aí. É, já acabou. Isso aqui foi a saga de Asgard, tá, galera? Aí já vem pra saga de Poseidon aqui, ó. Tá a Saori lá naquele negócio lá que ia enchendo. E ela ia morrer afogada. Aí já temos ali os generais marinas. Ó o Shun com o Chaco, velho. É o Bruce Lichon. Aí tem esse outro cara aí que ele era engraçado. Chiriu com espadão. Nossa, isso aqui é relaxo, velho. O cara fez a esmeralda na frente do Rick, mano. Tem que apanhar a desgraça dessa. Mas é engraçado. Todo mundo vai lá e é enganado pelo cara. Mas o Rick, mano... Não é à toa que ele é o mais da hora, né? Aí o Cannon ali também. Que é do mal, é do bem. A gente não sabe direito. Aí o Kiki também aparece aí com a armadura. Eu acho que é do Sagitário, né? E aí o Seiya praticando arco e flecha pras Olimpíadas. Aí o Poseidon também. O Seiya levando a Saori no colo. É uma delícia aqui só. E aí acaba a saga de Poseidon e comenta. Tá na página 16. Aí como isso aqui tudo era novidade, então a saga de Hades tem coisa pra caramba. Eles resumam... Eles resumem bem as outras sagas. E a de Hades é bem mais detalhada. Ó, as figurinhas aí também bem legais. Ó, quando eles começam ali... Aparecer os espectros. Aí o Mu tá protegendo a casa de Hades. O Shiryu tá cego de novo. Ó, o Debaran, coitado, mano. Morreu. Mas ele não morreu só por morrer, não, né? Vocês estão ligados aí no rolê. Aí tá o Cannon e o Saga também. Nossa, velho. Da hora. O Shiryu contra o Wiki ali. Nossa, mas o Shaka dá um pau nervoso nesses três aqui. Meu Deus do céu. Aí tá o Doku também, velho. O mestre no Sion aí. Pega a armadura. Do nada, velho. A gente vê o velhinho ele pegar a armadura que nem ia servir nele. Pá. O bicho tá assim agora. É, velho. É da hora. Tem esse cara das borboletas que foi querer fazer graça pra cima do Mu. É legal. O dessa saga, o legal dela é que a gente fica com a vontade de ver os Cavaleiros de Ouro em ação. Porque eles são vilões, teoricamente, na primeira temporada. Só que a gente vê que eles não são vilões depois. E aí aqui dá pra gente ver alguns deles em ação, né? Nossa, o Shaka aí lutando contra os três espectros aqui. E aí eles fazerem a extramação de Atena. Nossa. É doideira. Olha lá, até os de bronze ali fazendo. Você vê, né? Irmão maior faz, aí o irmão menor quer fazer também. É assim mesmo. E aí nós seguimos aqui, ó, com os três ali que fizeram a exclamação de Atena. E tem a Saori lá. E ela percebe, né? O que os espectros estavam fazendo ali. Que na verdade eles queriam se redimir, né? O Camus, o Shura e o Saga. E aí eles chegam lá, ó, mete pavoro na Pandora. A Pandora joga os três pra longe. Aí a galera já chega invadindo aí o castelo de Hades. Lá no sub-mundo. Nossa, peraí, da hora. É o cara do barco, velho. Queria tirar uma com os cavaleiros de bronze. Onde já se viu uma coisa dessa? Nossa, e quando o Kanon aparece com a armadura de ouro, velho? Nossa senhora. Pô, mas peraí. Cadê a luta do Ikki? Que o Kanon tá tomando mó pavora dos caras. O Ikki chega lá e luta contra juízes do inferno. O Ikki é brabo mesmo. Aí tem esse maluco aí de faraó, não sei da onde. Tem o Orfeu de Lira que a gente vê que tá... É um cavaleiro de prata que tá morto lá, né? É da hora, é da hora. O Orfeu de Lira é da hora. É, pular a luta do Ikki mesmo, hein? Mas tá bom, eu perdoo, porque realmente é difícil. Aí o Shun virou Hades, né? É essa legenda aqui que é boa. Ikki Bofetê é seu próprio irmão possuído por Hades. Parece aquelas notícias do... De site sensacionalista, né? Olha lá. Irmão Bofetê é o irmão menor, que é possuído pelo espírito do Capiru. Aí tá Saori também, que tomou algumas coisas aí, que tá com a poupilha meio dilatada ali. Aí os cavaleiros com as armas de... Da armadura de Libra. Nossa, e quando todos os outros lá vão destruir o muro das Lamentações, velho. Que bonito. Olha aí, ouro, mano. Nossa senhora. Aí aqui a página já muda pros Campos Elíseos, lá. Olha lá, o Ikki tá com as asas das armaduras. Olha aí, que da hora. Porque as armaduras tem asas, né? A de Pegas tem asas aí. Não usam, né? Mas aí o Chega lá, o Seiya chega todo bêbado lá nos Campos Elíseos. Quer tirar uma lá com o Hiptonus e o Thanatos. Olha aí, os cavaleiros de bronze, mano. Protegendo a irmã do Seiya lá. Fizeram alguma coisa, pelo menos, né? O Jabu liderando os cavaleiros de bronze aí. Até o Poseidon ali tá... Cadê? Deus, o Poseidon voltou dessa vez pra ajudar os cavaleiros de bronze enviando as armaduras de ouro. Pois é, galera. Pois é. Que encerramento. Aí a gente tá lá, os bronze boys cortam as armaduras de ouro. E aí, meu, vem as camus aí. Caramba, olha isso, velho. É, velho. Não tem, não. Contra o protagonismo, você pode tentar, mas você não consegue. Não consegue ganhar. Aí o Seiya toma o espadão, né? Fica aí na cadeira de roda depois. Mas é isso aí. A última figurinha é bonita e é o que importa. E esse aí é o álbum dos cavaleiros do Zodif, com a história, né? Em si. E agora tem aqui, ó. Galeria do Santuário. A capa ali, figura metalizada. Olha lá, os cavaleiros de ouro. Muito da hora, mano. Tá faltando nenhum aqui, não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ué, tá faltando gente aqui, pô. Quem que tá faltando? Vamos descobrir. Deixa eu ver. É, ó. Ális, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra. Aí depois de libra. Ó, falta o miro de escorpião aqui. E quem mais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, falta dois cavaleiros. Aí o aioros. Aí falta o miro e aioros, pô. Não botaram aí. Olha a galeria do palácio de Vahala. Essa aqui foi tensa pra encaixar direitinho. Nossa, a câmera dá até uma bugadinha. Mas é bonito, não é? Fala certo. Aí aqui, ó. Galeria do templo submarino. Também bem legal aí, ó. Posseirito. E aqui, ó lá a galerinha. A galerinha, a galerinha da saga de Hades. Nossa, é, pô. Galeria do templo do submarino, galeria do santuário. É, aqui é a galeria da saga de Hades mesmo. É bem bonita também. E, por fim, aqui eu guardei um pacotinho também. Opa. Ó como é que era o pacotinho. Era bem bonitinho. Tá aí, ó. As armaduras divinas dos cavaleiros. Legal, véi, que a do Iki, elas voltam pra cor do mangá, né? Que a armadura do Iki lá sempre foi laranja. E aí no desenho tem duas cores diferentes. Mas tá aí, bonitona. E aí, pessoal. Esse é o álbum dos cavaleiros do Zodíaco. Não preciso completar minha coleção, filho. Já está completa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu tô pensando em fazer o vídeo, assim, mostrando o álbum inteiro daqueles outros que eu tenho. Então, eu preciso que vocês deixem aí nos comentários quais são os álbuns que vocês querem que eu mostre lá. Qual você quer que eu mostre primeiro? Tem o do Dragon Ball Super, do Naruto Shippuden, tem do Naruto Clássico, tem do Pokémon, tem aquele Dragon Ball Z Universe também, acho que é, né? Então, deixa aqui nos comentários qual você quer que eu traga primeiro, que daí o que vocês mais quiserem, eu mostro aqui já. E é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, vídeos novos a cada três dias por aqui. E se você gosta desses vídeos de álbuns de figurinhas, vai estar passando aqui no card a playlist só com álbuns de figurinhas. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e... Falou! Até mais! Saori! E o irmão bofeite... Ahem, 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 ahem.